Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas, vive de marcação Assim não dá Delegada, vem procurar, já sai a já do meu... Pessoal, venha periculares, é muito bom! É isso aí, olha, você viu que gata? Solteira? Solteira, tô nas pistas! Solteira? E aí, tem compromisso pra mais tarde? Por enquanto não, mas de repente se surgir, né? Eu posso me incluir na fila? Então na fila pega a senha! A dança da lombriga nele! Aqui no melhor lugar do ABC Eu nunca vi uma balada tão animada Como curtir e zoar Todo mundo procura, é novo! Tô aqui com o Alexandre e Marcelo, viu? A dupla já junta aí há mais de três anos Deixou a mala pronta Mas não foi embora Só me machucou Não vejo outra saída Eu tô caindo fora Se não vai, sou eu quem vou Eu tô caindo fora Se não vai, sou eu quem vou Conosco não tem enrosco, comigo não tem frescura Só que nem curva de rio O que vi é nóis seguro Ah, abre aí, mostra pra galera quem que é Tô falando, é claro, aqui do Mate Quente A rapaziada que faz realmente a galera balançar O show deles é animado do começo ao fim Sou bola de papel Rascunho de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo, menos pra você Já estou me convencendo que não falho nada A gente tá aqui nos bastidores Com a dupla Caio César e Diego, viu? A dupla aqui é fera, viu? Os meninos aí cantam desde garotos Alexandre e Adriano cantaram barbaridade Agitaram a moçada Rapazes jovens, viu? A casa é aberta só sexto e sábado A gente tá com os projetos aí Pra ver se abre a casa aí o resto da semana aí Mas por enquanto só sexto e sábado mesmo Aqui no Herculanos a gente começa Tradicionalmente com o country Pra caracterizar o Herculanos country bar Sempre começando com aquele country gostoso Depois a gente vai subindo, aquecendo a galera Trazendo os sertanejos, os modão As músicas novas pra vocês Aí tem os shows E no intervalo a gente põe aqueles sertanejos Aqueles hits, aqueles top 15 Pra botar a galera pra ferver Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Vem cá, pega Me leva com você Me dá carinho Beijinho Faz de mim o que quiser E hoje estou aqui Bebando e louco E o meu coração, cuidado Não vai aguentar Isso aí Não vai aguentar Eu te amarei Te amarei para sempre Nossa TNT é tudo na vida Mas eu por isso vim Não vai aguentar Isso aí Alô Renato Machado Estou aqui fora Na entrada do Eculano Scalm de Bar Mostrando a noite de hoje Muita gente bonita já na fila Na expectativa lá dentro também Já muita gente E nós vamos mostrar Uma matéria especial Entrevistar a galera Mostrar por que Que o pessoal aqui gosta De conferir e curtir a noite Com muita música sertaneja Dançam muito, hein? Você é a Natália, não é isso? Natália Rodrigo Gente, vocês frequentam sempre aqui Vem sempre no Herculanos Vão em todas as casas do segmento sertanejo Estão vendo que vocês dançam barbaridade Aí o pessoal para para ver mesmo Muito legal Obrigada A gente vai bastante para algumas casas de sertanejo Aqui é a primeira vez que a gente vem A gente está conhecendo hoje Mas muito legal o lugar Estou aqui com o Matheus Minas e Leandro O show foi de arrebentar, né? Como sempre No recanto onde eu moro É uma linda passarela O carijocão está sendo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dias que o meu almoço É um pão com moita dela Mas lá no meu anjinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu estou aqui com o aniversário E antes de estar acompanhado também Uma linda hora Que linda, viu? A festa hoje aqui bombando E você aproveitando para comemorar o aniversário, né Daniel? Pois é, não é todo dia que a gente faz 25 anos de idade, né? Então já estamos comemorando Só 25, está começando tudo, hein? Tudo ótimo, está tudo ótimo A festa está bombando Muita fila, muita gente bonita Perculando os baladas top Galera legal Vem para cá que está show de bola Eu vou me entregar Com uma dor E só No sentimento E a moça do lado Tenho mil motivos a acreditar Tenho uma fúmida em meu colônia Tenho certeza de que assim é que solta te amar E você vai ser o único fúmida Quando estou com você Eu vou me entregar Você me confessa Você me mirará E me faz sonhar E você não me torna E você não me torna Não vou brincar com quem não conhece Porque eu sou mestre Na arte do amor E agora? Agora eu vou te fazer Sem te fazer Com o meu amor Vou te deixar Louquinha de paixão Te enlouquecer Fazer você E o exército da doção Eu te avisei Joguei Com o seu coração Oh, oh, oh A casa é desse jeito É desse ano Oh, oh, a casa Só uma voz que eu quero ouvir Oh, oh, oh Vem cá desse jeito Que a gente se ama Oh, 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 oh Com o sofá da sala E se amara em casa Oh, 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 oh Vem cá desse jeito Que a gente se ama Oh, 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 oh Vem cá desse jeito Que a gente se ama Oh, 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 oh Vem cá do outro lugar Não sou para a sala E se para a cama Bastidores do Herculanos Country Bar Programa Domingo Nobre Mais uma vez aqui Cobrindo um evento de sucesso Com essa dupla aqui Que é sucesso em todo o Brasil Quatro CD da carreira DVDs Enfim, milhares de fãs Espalhados por todo o Brasil Léo e Júnior Boa noite, meninos Como é que tá? Oi, Daiane Tudo bem? Todo mundo tá ligado aí No Domingo Nobre Prazer pra gente estar aqui com você Obrigado pela sua visita, hein A gente tava esperando faz tempo Bom, a satisfação é toda nossa Tudo bem? Melhor agora aqui com vocês Obrigado pelo carinho Pela recepção E como o Léo disse, né Que bom ter você aqui hoje com a gente Tá lendo demais, beleza Você não sabe desse prazer Mas sempre pode me fazer sofrer É imprudência que causa amor Mas acordei agora, pode crer Não é de amor, mas não tem mais de mim Já foi, já deu meu rosto com você Meu coração resolveu te excluir E nem quem tá lá de ouro quer te ver Se quer falar de amor Conjungui no passado Pois no seu futuro Já não estarei do lado Se quer falar de amor Pro último presente Pois no agonia hoje em dia Hoje está ausente Se quer falar de amor Conjungui no passado Pois no seu futuro Já não estarei do lado Você que tá aqui presente Você que ama Você que chora Eu não sei mais o que vou fazer Te maturado, meu coração Isso é verdade Preciso de um remédio Essa saudade que se impula Do que no meu peito imagina Que me cura até a tivesse que ser Preciso de um ativito Só que esse amor Que te liga E com as que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se não vai mudar Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer Você que imagina por mim Depois não vai dizer que siga a boa decisão Não vá querer me roubar o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá, não vá Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Quando eu falo com o ar, eu só não vou usar ela Porque prometendo tanto amor Precisamos saber pra sair de coração O que é a verdade ou não, o que a cidade está conectando Será o que eu vou dizer para o cidadão perder Eu vou gostar, eu continuo chorando Depois não vá, me desce agora a decisão Não vá, me desce agora o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá, me desce agora a decisão Não vá, me desce agora o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Eu vou te dizer não Eu vou te dizer não O que todos têm é só ser falado Por exemplo, você é o que eu quero Eu vou te amar de um pouco, eu não tô nem aí O que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Eu vou te elementar pra você Eu vou te dizer não O que é que eu vou te amar Queremos afastar e é que o outro vos quer Nosso amor, não será você de mim Com nosso amor Queremos afastar, tirar você de mim Com nosso amor Já sentou e Queremos afastar, tirar você de mim Eu amo você, que não importa o que vou dizer Eu quero estar com você, eu quero estar com você Eu amo você, que não importa o que vou dizer Eu quero estar com você, eu quero estar com você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porém, quer sofrer demais tanto que você que deu fora Mas no tempo o passo do dia o mundo é uma ropa O que eu ia chorar por você, o que eu ia morrer de amor? O que eu ia pedir pra voltar? O que eu ia chorar por você, o que eu ia morrer de amor? O que eu ia pedir pra voltar? O que eu ia chorar por você, o que eu ia chorar por você, o que eu ia morrer de amor? O que eu ia chorar por você, o que eu ia morrer de amor? O que eu ia chorar por você, o que eu ia chorar por você, o que eu ia chorar por você, o que eu ia morrer de amor? O que eu ia chorar por você, 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 o que eu ia chorar por Música Estou aqui com nada mais nada menos que Cristiano Araújo, é um fera viu minha gente Eu tive o prazer e a oportunidade de prestigiar o show dele hoje aqui no Herculanos Country Bar Junto com a nossa equipe do Domingo Nobre E posso falar de boca cheia, que não desmerece ninguém Tem muitos trabalhos bons por aí com certeza, mas seu trabalho é excelente viu Cristiano Um dos melhores trabalhos sertanejos dos últimos tempos que eu vi aí, parabéns pelo show Muito obrigado, eu fico luzonjado de ouvir um elogio desse A gente faz de tudo pra que agrade de todos os estilos que estão no show As pessoas as vezes não gostam de sertanejos, mas começam a gostar do show porque eu faço de tudo no show Então graças a Deus, fico muito feliz de ouvir esse comentário seu É um diferencial aí no seu show, além de é claro da toda a musicalidade que você tem De toda a capacidade cantando A comunicação com os fãs, você interage e realmente traz o público perto de você Acho que foi muitos anos de carreira em barzinhos, em barzinhos você fica muito próximo do público Você aprende um pouco a lidar com a galera Eu sou baladeiro, então acho que eu falo um pouco a língua da moçada que vai no meu show Ô Cristiano, me fala uma coisa, tô sabendo aí do DVD, né, que foi gravado em Goiânia aí Tá pra sair esse DVDzão aí, pra quando? Daqui 10, 20 dias, sai, sei lá, do Pelação Livre É um DVD muito bacana que nós pensamos em cada detalhe E fizemos com o pessoal de São Paulo, Hit Music, pessoal de Goiânia também, da Terra Produções E ficou muito bem feito, ficou muito bacana E se Deus quiser a galera vai abraçar esse projeto, assim como abraçou o primeiro E esse CDzaço aqui tá nas lojas aí de todo o Brasil, nas melhores lojas de todo o Brasil Você pode encontrar, esse CD do Cristiano Araújo aqui Que só tem música boa, tudo estourado, né Cristiano? Deus adeus, a gente escolhe o repertório a dedo E eu gosto de cantar o que o povo gosta de ouvir, assim, em barzinho Sempre gostei muito de... eu sou um cara que sai muito na noite, então eu componho também Então a gente tenta assimilar a balada com as músicas românticas, sertanejas Eu acho que tá dando um pouquinho do certo, até agora pelo menos Bom Cristiano, só tenho que agradecer, viu, pelo espaço aí de você estar aqui hoje com a gente Nos recebendo, né, o programa Domingo Nobre, o Herculanos, nós agradecemos com certeza E foi sucesso de público e vamos lá, Antônio Herculanos, trazer de volta o Cristiano Araújo aí Que com certeza vai, pum, vai arrebentar a boca do balão Cristiano, obrigado, que Deus abençoe e mais e mais sucesso pra você, viu? Muito obrigado a você, prazer imenso falar contigo e falar um pouquinho da minha carreira Obrigado e até a próxima Cristiano Araújo no Domingo Nobre, não sai daí, a gente vai... Eu quero, 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 eu quero Seguei na balada, um monte pra brincar A galera lá no clima, todo mundo quer dançar E nem barra de chão, o que se faz um tchá-tchá? Eu não sei o que é chá, ele disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, o que o anão me pegou E vira me fingiu como eu te enamorou No norte a chá, vai no verão, vai pensar Então faz um tchá-tchá, Brasil, meu Vem com a gente, o que é chá-tchá? Lando a chúa, lobo Lando a chúa, lobo Lando a chúi, lobo Lando a chúa, lobo Lando a chúa, lobo Lando a chúa Tiensan bai Seigo é gado por láono, pecis habe ywość A galera para afirmar, não me engança E uma pinta me chamou, isso faz um chute-a-chá Eu me entendo que é isso, que ele descansou É uma dança sensual, me engança Tempo, menina que fluiu, eu vou cantir A pulmão, eu vou descer aqui na praia Eu me apego, não faz um chute-a-chá Eu me engano, eu me engano 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 Obrigado João Bernardo! 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 Música João Lucas e Marcelo Primeiramente, boa noite, eu sou o Marcelo João Lucas Tudo joga, vocês meninos? Graças a Deus, tudo ótimo, show pra cima Show pancada, galera interagindo Com João Lucas e Marcelo A gente só tem a agradecer a todos, obrigado pelo carinho E esse sucesso que está bombando Na boca do Brasil e do exterior também Que eu estou sabendo que vocês vão fazer turnê no exterior E isso é só fruto de um bom trabalho Bem feito, vocês além de grandes cantores São também compositores E é claro que isso vem arregar, trazer Boas colheitas pra vocês aí no ano de 2012 Como é que está esse sucesso aí? Eu quero o Tchuu Eu quero a galera cantando, é bom demais, né? É, isso é engraçado, a gente não esperava esse sucesso todo Mas a gente está com um projeto bem feito aí Marcelo é um grande compositor É abençoado por estar compondo muitas músicas Novas aí pros artistas de nível nacional E a gente espera levar o nosso trabalho pra fora, né? Pro exterior Por enquanto a gente está dando a maior atenção pro Brasil Que é o nosso país, mas logo após a gente vai fazer Um show no exterior aí Levando essa energia positiva do nosso Brasil Bom gente, eu fico muito feliz Eu tenho trabalho também dentro da música sertaneja Estava curtindo o show de vocês Apreciando o talento musical A presença de palco e tudo mais E como apresentador aqui do programa de TV agora Falando já como fã do trabalho de vocês A gente tem curtido as músicas de vocês nas rádios Vocês estão com a música Pegador também, né? Fala um pouquinho dessa música aí Isso, Pegador, a música que a gente fez lá no Goiás Com muito carinho A nossa segunda música de trabalho Tem tocado bastante a nossa região E agora está saindo pro Brasil inteiro também Está estourando aí no Brasil Poxa, rapaz Vocês têm músicas aí com vários artistas Estava mostrando algumas composições suas Quais artistas têm gravado aí as suas músicas? Alguns? Sinta alguns aí Aqui tem Lua Santana, né? É incondicional Tem mais duas lá que eu não posso dizer o nome Porque é o disco que não saiu ainda E o lançamento do disco é hoje do Lua Santana Acho que é Londrina, Paraná, se não me engano Tem Vítor e Léo Que já lançou aí Está tocando um Brasil inteiro, né? Chama-se Lágrimas E aí tem Carlos de Jader Tem Cristiano Araújo E várias outras duplas aí Se a gente for citar nome Tem muitas, muitas músicas gravadas Bom, nosso programa Nobre Night Da casa aqui do Herculanos Tôrinho Herculanos Temos só que agradecer a vocês Os fãs aí estão delirando lá embaixo O pessoal gostou muito O pessoal todo mundo comentando muito do show Que Deus continue abençoando o caminho de vocês Que vocês continuem esses rapazes A gente está lentos, muito humildes também E continuem prosperando muito mais Levando a nossa música Pro mundão inteiro aí Não só pro Brasil e fora Mas pro mundo inteiro Sucesso pra vocês cada vez mais Nós que agradecemos A toda essa galera Por ter transmitido Essa energia positiva pra gente A gente espera vir mais vezes aí Fazendo um show Pra cima Contagiante E pra toda essa galera de São Paulo Depois desse showzaço Aí foi só o primeiro Obrigado, Marcelão Obrigado a vocês, gente Um beijão no coração de todos A gente espera voltar aí na Pecuária E fazer outro showzaço pra vocês Valeu! João Lucas e Marcelo Não sai daí É sucesso Nobre Night Aqui é o João Lucas E aqui é o Marcelo E a gente quer mandar um forte abraço Pra galera Do Nobre Night Beijão pra vocês Bom, a gente tá aqui Uma pausa lotada Só gente bonita Me chamaram Ali, Gustavo Sobe aqui no palco Vamos brincar um pouquinho Eu nem caí de paraquedas ali Aprendi ali o passe Meio que não improvise Mas valeu a pena Bem legal E como é que tá os trabalhos aí? As novidades pra 2012 Na sua carreira? Como é que tá rolando aí? Cara, assim Eu tô no mercado Já faz 12 anos Tem um tempão Que eu trabalho com meu irmão Meu irmão, agora Nós estamos morando em Miami E por acaso eu tava aqui Rolou a oportunidade De estar aqui na casa hoje Mas, como eu te falei Eu tô mais focado lá fora mesmo Meu irmão casou Daí resolveu mudar com a família E sempre que eu tô no Brasil Eu adoro participar de eventos De programas de televisão Acabei de representar O Miss Brasília Na sexta-feira Então, assim É um prazer enorme Estar com as pessoas Que gostam da gente Do nosso trabalho E é sempre prazeroso Tá em festas Tá em momentos Que realmente valem a pena Bom, vou deixar você curtir a noite aí Obrigada pela entrevista pra gente E nós, o Toninho Herculano Agradecemos a sua presença também aí Obrigado a vocês Mais sucesso Desejo tudo de mais especial pra vocês Quem não conhece a casa Vem Porque vale muito a pena, viu? Beijão, obrigado Até a próxima Gustavo, valeu Pra você Não sai daí Tchau 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 Bom, sucesso Bom, sucesso Você sabe que aqui no Domingo Nobre Você curte sempre, você curte sempre, na verdade Principalmente se falando de música sertaneja E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui no Herculanos Country Bar Como sempre mostrando as duplas que fazem mais sucesso Brasil afora e claro Que passam aqui pelo palco do Herculanos Country Bar Hoje comigo aqui no Banco do Camarim do Herculanos Country Bar Ah, Brad Breno, sucesso em todo o Brasil Bombando aí, há muitos anos já trabalhando com vários trabalhos gravados E hoje vamos estar aqui no Herculanos Country Bar Agora, boa noite, Brad, tudo bem? Boa noite, prazer em mim estarmos aqui no Herculanos Nessa balada bacana aqui Que vamos fazer um show agora Daqui a pouquinho, cinco minutinhos, Brad Breno se apresentando E você, Brano, tudo bem? Como é que tá? A expectativa aí? Bom demais, a balada é bombando Essa galera pode vir curtir nosso show que vai ser super animado aí, ó Beijo de coração pra vocês, ó Vem pra cá, não dá pra ver, né? Quem tá aqui vai curtir, certeza Você aí em casa vai curtir também as imagens daqui a pouquinho Porque a gente vai mostrar tudo pra você, é claro Que bastidores no Domingo Nobre Me fala, meninos, a primeira vez aqui na casa? Primeira vez aqui, a gente foi muito bem recepcionado aqui Foi muito bom, muito bacana E o trabalho novo aí, como é que tá o CDzão? Arrebentando, eu sei que tá tocando Brasil afora aí Fala um pouquinho da música de trabalho de vocês Assim, então, a nossa nova música Aliás, a gente tem o CD gravado no Villa Country CD DVD ao vivo gravado no Villa Country Agora nós estamos gravando a nossa nova música Nós vamos gravar o nosso novo CD Que é a nova música que é Ousadia Festinha, que nem diz o pessoal Os nossos amigos aí É bem legal aí E a composição de vocês mesmos, quem que é a composição? A composição é do... São vários compositores É, na realidade, é... É um poporri MC Ricardinho Brad Breno DJ Zé Comédia Então nós fizemos uma composição de vários funks E virou uma música aí que a galera vai curtir Acho que bacana Gente, a gente conhece o trabalho de vocês O pessoal que tá em casa também E pra quem tá perdendo tempo aí e ainda não conhece Vai conhecer hoje aqui no Domingo Nobre, com certeza Mas eu sei que vocês estão nas redes sociais A gente acompanha Também tem sites Pro pessoal de casa aí, de todo o Brasil Poder acompanhar o trabalho de vocês melhor Como é que faz? Onde que acessa? Como é que faz? Bom, só nem falar WWW Já foi nessa aí, né? Brad Breno Brad Breno No ponto com Facebook Brad Breno No Twitter também Arroba Brad Breno Só seguir a gente Tá todo mundo junto E misturado um pouquinho mais E a nossa música que o pessoal conhece aí Que é Fica Louca Aliás, pra deixar qualquer mulher maluca E quem quiser tirar roupa Fica à vontade aí Que a gente gosta Só as mulheres, por gentileza aí Loucura, loucura, loucura Bom, vamos fazer o seguinte então Pra gente É... Mostrar o pessoal de casa E dar um... Faz um trechinho só Dessa moda boa aí Que o pessoal vai gostar com certeza Eu vou deixar você maluca Fica louca Fica louca Eu vou deixar você maluca Fica louca Fica louca Aô, potência Aqui você vê na real, viu? Afinação total Os meninos manjam muito de música sertaneja Muitos, muitos anos de estrada aí E desejo a vocês cada vez mais sucesso Que Deus continue iluminando o caminho de vocês E proporcionando sempre mais e mais sucesso Que vocês continuem sendo essas pessoas fantásticas E esses artistas impecáveis aí Que alegram as potências por todo o Brasil Obrigado, viu, Bred A gente que agradece aí, Daiana Essa oportunidade Um beijo a todo o seu público aí Beijão do Bred Até a próxima Breno, obrigado também, viu? Obrigado Como eu sempre falo Quem sobrou ao Breno Brincadeira Um beijo no coração de vocês Valeu, obrigado Bred e Breno Sucesso Confere aí Bom, tô aqui com um rapaz que é de Presidente Prudente Sucesso também em todo o Brasil aí Vem tocando muito Tava trabalhando com a música Reza Novena E agora com música nova Que a gente vai saber agora E você de casa também Eu vou deprestigiar Pedro Henrique Pedro Henrique tem o nome do meu filho, viu, Pedro Henrique É Menino bonito, hein? Menino bonito, deve ser bonito Ele é bonito E aí, Pedro Henrique, como é que tá o trabalho? Tudo bem? Correndo bem? Tudo ótimo, graças a Deus Prazer imenso estar aqui falando com vocês E tô aí correndo o Brasil inteiro Divulgando essa nova música O Que É Festar Era o Reza Novena Mas agora é o Que É Festar E divulgando aqui no Herculanos Nessa casa, essa balada muito boa Tô feliz demais de estar aqui mostrando o trabalho E Pedro Henrique, me conta o segredo É a primeira vez que você tá aqui no Herculanos? Primeira vez E eu tô gostando demais Um carinho muito bom Da galera com o meu trabalho Graças a Deus E daqui a pouquinho tem um showzassa aí pra galera Vamos aproveitar aqui e mostrar o CD Dá uma olhadinha aqui no CD, ó Esse é o CD Tá novinho, saindo do forno aí Pedro Henrique, eu tava dando uma olhadinha Aqui na contracapa Aqui nas músicas Tô vendo que é um trabalho diferenciado, né? Muitas duplas aí Tem um trabalho super bacana Nada contra Mas um trabalho autoral Faz toda a diferença no mercado também, né? Tô vendo aqui suas músicas A gente te ouve tocar Bom, fala um pouquinho aí Então Eu procurei fazer um trabalho autoral Eu componho, né? Graças a Deus tem esse dom E eu procuro usar isso como uma marca de trabalho Porque a gente acaba registrando Imprimindo uma marca autoral nossa Diferente nas composições E as músicas são boas Modéstia à parte são boas O pessoal tem aceitado muito bem no YouTube Divulgando pelas rádios Tá, graças a Deus Facebook, YouTube O bichão tá pegando E nas rádios o pessoal tá pedindo bastante Então assim, a gente fica feliz com o retorno Que o público tá tendo com esse trabalho Tá muito legal Pedro Henrique, nos shows aí Você procura abordar, é claro Com a maioria das duplas sertanejas Que tocam aí pela noite Não só paulista Mas pelo Brasil afora Você aborda um repertório aí também Trazendo músicas de outros artistas Como é que você mescla esse repertório aí? Sim, o show tem as minhas músicas Eu trago as minhas músicas no show E trago o que tá tocando agora no momento E lógico que eu não esqueço as músicas do passado Zezé, Bruno Marrone Edson Yudson Todos esses grandes artistas que marcaram E são ainda o presente dos sertanejos Foram a história e ainda são o presente E eu não deixo de tocar essas músicas antigas Que são boas demais Não dá pra esquecer É o amor, evidências É um negócio apaixonado demais Então tem as músicas novas Que o pessoal tá mais acostumado a ouvir agora As minhas músicas E aquelas músicas antigas Que todo mundo sabe cantar E Henrique, pelo que eu tô vendo Você desde garoto, pequeno Porque você ainda é um rapaz jovem Mas desde garoto deve curtir Muita moda sertaneja boa Deve 20 famílias de músicos sertanejos Eu não duvido não, viu? Compositor, cantor Deve ter berço sertanejo aí Qual que foi a dupla? Ou de repente o artista? Lógico que são vários, né? São grandes nomes Milionários Henrique, Zezá E assim se vai Mas qual foi a dupla de repente Que te chamava mais atenção Quanto garoto? Como você falou Assim, tem um rol imenso de artistas, né? Mas eu sempre gostei muito Zezé de Camargo e João Paulo Daniel Esses dois pra mim são os tops Sempre foram os melhores Mas sem esquecer da Milionários Henrique Jean Giovanni Christian Ralf E entre tantos outros, né? Mas eu gosto demais de Zezé Zezé e Luciano eu acho top São artistas aí que fizeram história Dentro da música sertaneja? E ainda fazem, né? O melhor de tudo ainda fazem E agora vem aí Brad Breno Pedro Henrique Enfim Entre outras tantas duplas E cantores solos também E o diferencial da música sertaneja Hoje é essa abertura que teve Para os cantores solos Que antigamente não tinha muito Hoje vem aí Eduardo Costa Marcelo Santana Gustavo Lima, Pedro Henrique E outros artistas que vem realmente galgando Um espaço bacana na música sertaneja, né? Isso é que é legal A música é isso aí, né? Ela vai abrindo vários caminhos com o tempo Antigamente era muito difícil Cantar sertanejo solo, né? Mas aí com Daniel, Leonardo Eduardo Costa Atualmente Michel, Luan, Gustavo Lima Tantos outros, né? Abriu bastante, né? O sertanejo sempre foi marcado por dueto Mas se o cantor Ele consegue imprimir uma marca Uma identidade na interpretação dele Eu acho que não perde Não deixa a desejar Acho que isso que é o legal da música O importante mesmo é fazer um bom trabalho E isso você faz, com certeza Eu tô tentando fazer com bastante carinho Tá dando certo Pedro Henrique, pra gente terminar essa entrevista aqui Em alto e bom estilo Vamos cantar um trechinho da música nova de trabalho Aí pra rapaziada? Vamos nessa? Vamos nessa Quer festar Quer dançar Beijar na boca Tá muito louca Tirando a roupa Vem com o Pedro Henrique que é bom demais Oh, rapaz, sucesso pra você, viu? Obrigada pela entrevista Domingo Nobre, Eculanos Agradecemos a sua presença aí Eu que agradeço Valeu PedroHenrique.com.br Dois que é o Pedro Henrique Tá bom Acessa aí, não sai daí Pedro Henrique daqui a pouquinho Valeu Vem com o Pedro Henrique Vem com o Pedro Henrique Eu vou correndo te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a mesa acesa Já te passei no celular E me desce Aquele dia que tive E saí de casa Eu vou te dar Porque você sempre ninguém Me deu namorada E eu dizia que me amava Agora que eu vou dar Eu nasci Eu vou na vacinade Eu me perdi Eu não cheguei nem na verdade Você tá muito diferente Eu vou lá pra você Na frente Vou agora Eu quero te ferir Vou te esperar Olha, movimentadíssimo Dá só uma olhada na entrada A fila pequenininha E já são quase uma da manhã Então você imagina Se aqui fora tá assim Lá dentro com certeza Tá bombando muito mais Eu tô aqui do lado de dentro Do melhor lugar do Herculandos Country Bar Né? Pra algumas pessoas Do lado direito do bar Tô com esse gato aqui O Caio Tudo bem Caio? Tudo bom galera? Boa noite aí pra todo mundo Caio me conta um segredinho Qual drink que sai mais aqui? Ah, costuma sair muito Pina colada Caipirosca de vodka O pessoal tá pedindo bastante E é correria, correria? Nossa, demais Correria cheia Tô vendo pessoal aqui pra te atender E a gente vai filmar você trabalhando Tá bom? Por favor Vai lá Caio Dá uma olhadinha É tudo papum aqui É muito rápido Bom, Herculandos Country Bar A casa mais bombada de São Paulo Todo mundo já conhece Sabe que o sertanejo aqui Tá bombando cada dia mais Né? Hoje como a gente já mostrou Agora há pouquinho Lá de fundo inclusive Matheus Minas e Leandro Fazendo um super show Tô brincando até que eles já estão Sócios da casa E também do programa Já terceira vez aqui E se tão voltando É porque realmente Tão fazendo muito sucesso Hoje eu vou entrevistar aqui Uma pessoa muito importante Porque sem ele Não tinha Herculandos Country Bar Toninho Herculandos, boa noite Boa noite Tudo bem, Dani? Obrigado pela presença de vocês Aqui na casa Graças a Deus Como você falou A casa vem numa ascendência legal Então a gente tá lutando Em São Bernardo No ABC Pra que perdure essa casa Aqui no ABC E Toninho hoje Se tornou referência Das duplas em São Paulo Ah, toquei no Herculandos Country Bar É uma das casas Do circuito Que são super requisitadas Pelas duplas Inclusive a agenda E eu sei que tá fechada Já por alguns meses Inclusive, né? Com vários artistas De renome nacional também É, graças a Deus A gente tem uma outra casa No interior Aí a dificuldade de levar Os artistas é muito grande, né? Aqui é o caminho inverso, né? Os artistas que querem vir aqui na casa Hoje, graças a Deus Vem atrás da gente aí Pra tá tocando aqui Porque realmente O Herculandos Country Bar Hoje É uma referência Não só no ABC Como em São Paulo também Então, isso Devemos primeiramente a Deus E depois ao trabalho O Herculandos Paradise Com слona Cantor Content Uau dupla Guys E aí Em breve eu ajudo daqui com vocês, ó Música Mais um dia de muitos eventos, eventos de sucesso que acontecem aqui no Herculanos Country Bar. Hoje, a dupla de renome nacional que cantou aqui na casa. Estão aqui no camarim e a gente vai entrar para entrevistá-los já já. É a dupla Hugo e Tiago. Você não pode perder. Dá uma olhada na expectativa, galera. Aqui todo mundo preparado para conferir, tirar foto, dar beijo. Tieta bastante e a gente daqui a pouquinho vai fazer uma matéria especial entrevistando eles e sabendo todos os segredos para você. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Realmente é uma dupla de peso, olha aqui. Vocês estão vendo? É de peso mesmo. Os meninos estão em forma. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Um beijo para todo o pessoal que está assistindo a gente aqui. Inclusive o pessoal aqui da casa, né? Da Herculanos. Muito obrigado pelo carinho que tiveram com a gente aqui no show. Muito obrigado pelo respeito com o nosso trabalho. Feliz demais, viu? Estar aqui com você. A moça do Zói é bonito. Vocês acham? Imagina. Obrigada, viu? Ó, os meninos já com quase sete anos de carreira, né meninos? Muitos trabalhos ao longo desse tempo. Vocês são naturais de onde? Eu sou de Fertura, que é interior de São Paulo. Uma cidadezinha de 15 mil habitantes. Uma belezinha. Todo mundo convidado para conhecer a minha cidade, viu? E agora no momento eu moro em Botucatu, né? Porque o escritório é lá, a nossa chegada, a nossa saída. A gente fica tudo centrado ali em Botucatu, escritório. Então, acho que faz uns quatro anos que a gente mora ali, que a gente veio para o Botucatu. É, sete anos que a gente saiu do programa. Tem quatro anos que a gente mora. Acho que a gente está ali e muito feliz, graças a Deus, né? Muita coisa nova acontecendo na vida de Hugo Thiago, né? E os Goiânios, conhece? Ah, rapaz, Goiânio eu conheço. Terra bonita, viu? Terra de mulher bonita lá e muito rapaz bonito também. Terra de mulher... Os rapazes eu não posso falar muito, não. Porque eu não sirvo como exemplo, não. Showbom sempre volta aqui no Herculanos Country Bar, viu? Pela segunda vez na casa, Roger e Rogério. A dupla aqui do ABC, viu? São amigos nossos. Estão fazendo sucesso Brasil afora. E hoje a casa bombada, fila para entrar. E eles vão cantar daqui a pouquinho. Eu cheguei aqui correndo no camarim para pegar uma palavrinha dos meninos. Tudo jóia, Roger? Tudo jóia, Daiane. Mais uma vez, prazer estar com você. Prazer estar com a galera aí de casa. Estamos aí para mais um dia de batalha, hein? Infeliz por estar essa fila doida aí aí fora. Bom demais. Isso demonstra só o carinho, né, Rogério? Do público com vocês. Vocês são muito queridos. Ah, é verdade. A gente fica apreensivo, né? Quando a gente vai tocar na casa, será que a galera vai? Será que o povo vai? Porque tudo depende da galera, do povo, né? A galera tem que curtir. E chegar aqui, ver a fila, ver a galera tudo em peso aí, a gente fica contente demais, né? E a banda já no palco, a superprodução com o Roger e o Rogério sempre levam para todos os shows. Aquele repertório bacana, a expectativa com o público da casa aí, Roger? Ah, a gente está voltando depois do DVD, né? Quando nós estivemos aqui, não tinha gravado ainda. A gente estava preparando o DVD. E hoje a gente está voltando diferente. Então a gente está esperando aí que a galera curta o show. Está diferente do show que nós fizemos a última vez. E tenho certeza que a galera vai gostar. É Open Bar. Bom, fora Open Bar, o amor e outros sucessos, beijo, uma chance a mais, que já são aí clássicos de Roger e o Rogério. Eles cantam, o pessoal pede, tem que cantar. Se não cantar, eles apoiam no fim do show, né? Fora essas, aquelas músicas, tem algum clássico sertanejo que vocês costumam cantar e que o pessoal canta junto, Rogério? Ah, hoje a gente vai... A gente canta bastante clássico sertanejo, né? Mas como tem muita música hoje, juntando com o Universitário e as coisas antigas que a gente gosta de cantar, hoje a gente escolheu para cantar, para fazer um pedacinho de Bruno Marrone e esse uso por um minuto, que era para mim. Vai ser um momento especial do nosso show hoje. Vai ser um diferencial aí. Vocês sempre estão colocando alguma música do passado, resgatando, né? Isso é importante. É, porque a gente gosta realmente dessa safra, do Zezé de Camargo Luciano, Bruno Marrone, Chirinho Chiroró. Então a gente procura trazer, porque é a nossa cara. É o que a gente gosta de fazer realmente, né? Está na essência. Está na essência. Bom, gente, só tenho que agradecer, desejar um bom show. Com certeza vai ser bom demais. Boa sorte para vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui junto com a gente no Domingo Nobre e aqui no Aquilano's Country Bar. Estamos juntos e você deve ir uma visita ao nosso show para cantar, não para trabalhar, viu? Oh, demorou. Se eu estou chamando, eu vou mesmo, viu? Beleza, Dayana. Nós é que agradecemos vocês mais uma vez aí. Deixar a gente falar um pouquinho do nosso trabalho e a gente só tem que agradecer, não tem Domingo Nobre e aí a gente está no ar, está com a gente. Bom, rogeriorogério.com.br, lá você confere a agenda de shows, as fotos do show que você faz com eles aqui, é só entrar lá e acessar, não é isso? É isso mesmo. rogeriorogério.com.br, face, twitter, vamos para lá. Rogério e Rogério, vem que é bom! Vem que vai roubar, Segura a sua mão Eu já lavei o meu carro Debo ler o seu Já tá tudo preparado Fiz e não fica à vontade Ele passa o céu Me diga, mas sabe o meu amor Sabe o show? Eu já lavoi do meu carro Eu já lavoi do meu carro Até aqui só vai lá Eu já lavoi do meu carro Eu já lavoi do meu carro E hoje vai rolar Goste você Goste você Goste você Música начала . . . . . . . Logitech, loja Logitech, loja Logitech, loja Quando o corpo me dá pra cima Só pra gente ver, a gente é um atalho Mas força do minha eróxido Mas eu te amo pra cima Desculpa pra um negócio Mas eu te amo pra cima Mas eu te amo pra cima Aí que liga pra cima E eu te amo pra cima Mas ai tem que ir pra cima Vamo pra cima De coração, da minha força Na nossa casa Na nossa casa A minha cara do que eu Na nossa casa A minha cara do que eu Na nossa casa A minha cara do que eu Eu vou furar e bater E levar a fulera da mão Que é pra gente bater Eu vou furar e bater E levar a fulera da mão 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 Hoje tem que pagar Fazer o bem Grava o meu tratamento E com o seu tratamento Já preparei a paz e a gente vai ver Para o pai e o seu rei O filho já se for Mas o seu bem vai balançar E com a cabeça desce E com as chatas, o bicho, a fulera da mão E com as chatas, o bicho, a fulera da mão Vai com a mão do cihara E com as chatas, o bicho, a gordo Eu sou chumar e beber Todos os caras batando E levar a fulera da mão Que é pra gente bater E a fulera da sua vida Isso é vida E se você me respeite Ou a gente vai tido uma briga Calma pra você, eu vou virar Salsa palavras de amigo Não quero contigo me alcançar Tá com orgulho ferido Pois aquele dia é uma grande esposa Não dá, não querida mais poder me falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você desabar Não dá, vai ser triste, mas eu vou te entender Não dá, vai ser triste, mas eu vou te entender Não dá, vai ser triste, mas eu vou te entender